Talvez você não saiba, mas vamos falar do maior esquema de corrupção da história do Brasil. É o orçamento secreto, também conhecido já como Bolsolão. No esquema, Bolsonaro e seus aliados desviam bilhões de reais da saúde, educação e outras áreas para financiar campanhas por todo o Brasil. O governo Bolsonaro, que apoia Tarcísio, cortou dinheiro das universidades federais, da farmácia popular, da construção de creches e da prevenção e combate ao câncer. Com esse dinheiro do Bolsolão, Bolsonaro repassa o orçamento público para os deputados, que nem sabemos quais são, que definem para onde eles querem mandar as emendas de acordo com seus interesses eleitorais. Agora Tarcísio quer manter esse mesmo orçamento secreto de Brasília para o governo de São Paulo, um Bolsolão estadual. Se você também não quer trazer esse orçamento secreto para São Paulo, já sabe, né? Vote na transparência. Vote 13 para o governador. Vote Haddad. Vote Lula.